Já tá gravando? A gente grita junto, foda-se, tu quer? Foda-se! 3, 2, 1, gravando! Oi gente linda! Hoje é sabadão com convidade especial E sabadão é dia de quê? Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Hoje é o nosso foda-se especial Com convidade especial, né? Que vai mandar um F daquele tamanho Com convidade especial, chama ele aqui E hoje a gente vai conversar um pouquinho Pra saber qual é a situação Que o Nasser manda um foda-se bem grande Qual a situação do foda-se do Nasser Qual a situação que passa pela sua... Não, porque muitas vezes a gente quer falar, mas não é o momento E aqui a gente tá num espaço apenas para o foda-se Você pode falar Aqui o foda-se é liberado Olha Qual é essa situação? Olha, eu poderia estar um pouco mais irritado com a situação Porque eu acho que todo mundo tá numa situação de foda-se, né? Tá, tá Tá todo mundo meio irritado com o mundo Com tudo, a vida Com esses políticos, né? Como tá andando as coisas Mas eu não posso reclamar da fase da minha vida Que eu tô muito feliz Eu tenho que admitir isso Então, pra minha vida tá tudo certo Não vou mandar foda-se pra minha vida Tá tudo bem Mas tem tanta coisa que a gente fica irritado no nosso dia a dia, né? Ah, fala uma Fala uma Ah, eu sei Uma coisa que eu tenho muito Tem muita gente que reclama Tatuagem Se você é contra tatuagem Ou contra pessoas que, por exemplo Você é dono de uma empresa E não vai contratar um garoto que tem tatuagem Uma garota que tem tatuagem Foda-se você, amigo! Quem tem tatuagem não muda nada É beleza na pele É pura arte, entendeu? A pessoa não vai ser melhor ou pior por causa de tatuagem, né gente? É, as pessoas julgam muito, né? Exatamente Pela aparência Eu ia tatuar a foda-se aqui Mas eu achei um pouco violento Um pouco agressivo Aí eu falei Não vou fazer isso, né? Não precisa ser tão assim Nesse momento a gente só passa na cabeça Mas não precisa tatuar É, a gente fica um pouco low profile Fala pra dentro Nos momentos em que não dá pra falar A gente fala pra dentro Pensa aquele foda-sezinho E dá aquele sorriso Faz aquela cara de paisagem É um foda-se baixo Foda-se Não seja preconceituoso contra a tatuagem E contra nada, né? Foda-se você que é preconceituoso Sim, senhora, o que que houve? Pergunta quando você vai ter filho E vai casar Dá um foda-se É, dá um foda-se É, gente, é isso aí A Dessa tá falando uma coisa aqui Cadê o meu porrete? Eu queria ter o porrete aqui pra falar também É, tipo um ratinho nas antigas, assim Então Tem uma galera que fica perguntando Gente, é que assim, eu não fico irritado com isso Eu fico muito irritado com isso É que as pessoas perguntam quando a gente vai casar Quando a gente vai ter filho É uma coisa tão pessoal Que nem eu, nem a Dessa A gente não sabe ainda Não tem data pra isso Foda-se A gente Se a minha mulher não sabe quando ela vai casar comigo Vocês não vão saber também, gente Vamos se acalmar Perguntem outras coisas bacanas sobre a vida Tipo Quanto tempo a gente passa no banheiro Quanto tempo que demora pra fazer número 12 É, exatamente Ah, eu tenho outro foda-se também Porra, pra quem caga na sua casa Sacanagem Eu marquei aquele dia que você Já trancou privada aqui, viu? Já, deu problema lá em casa, ó Tive que pegar a vassoura É, ela ri Quem teve que rir na hora sou eu Eu fui lá fazer o trabalho sujo Foda-se o cocô que tranca Você tranca as vassouras da vida Fala, qual era o teu foda-se? É, o foda-se que eu ia falar É o foda-se pras pessoas que tem Algo contra Ex-participante de reality show Tem, tem muita gente contra Muita gente, né? Todo mundo, na verdade Tem um preconceito muito idiota Porque, na verdade Todas as pessoas que entram no reality show Todas tem um motivo diferente Claro que alguns são similares Mas não quer dizer que Porque um quer mostrar a bunda Outra pessoa vai querer mostrar a bunda Ou porque um quer fazer bobagem na frente da câmera Pra aparecer pro Brasil Que o outro também vai querer Eu, por exemplo Eu entrei no reality show Pra ganhar dinheiro, né gente? Não foi pra aparecer Porque isso aqui não quer aparecer Em lugar nenhum Mas, gente Foda-se você Que tem preconceito Com quem é esse participante No reality show Às vezes, se você tivesse a oportunidade Você também entraria Você tá entendendo? Com certeza O importante é como a pessoa vai se sair dentro do reality show Pois é, com certeza A sua integridade É Se vai manter lá dentro Foda-se! Quero ver na frente das câmeras Manter Exatamente Quero ver na frente das câmeras Não, mantém, não, mantém não É difícil É difícil Isso, imagina Bem Então, foram vários foda-se Foram, foram Foda-se, cara Não é libertador? Eu tô mais leve Adorei Quem tá vendo Se a pessoa tem esse tipo de preconceito Ela já ficou meio ligada Já ficou E também pode ter mudado qualquer preconceito Por causa de você A gente falou hoje sobre preconceito aqui E bosta também Cocô Que entope as... Porque preconceito é uma bosta É verdade Então não sinta Entendeu? Tá tudo interligado Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado dos foda-se Que o Nasser mandou Não queria mandar Chegou aqui não querendo mandar Muito bonzinho, Otávio Depois que a gente começa Isso é um treino Uma coisa que a gente vai aprimorando com o tempo É tipo bosta quando sai A gente fica mais leve É, fica mais leve É Entendeu? Se você gostou Não esquece de deixar seu joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Vai lá no canal do Nasser Se inscreve também Ok? Um super beijo Nós somos aqui Um beijo, galera Obrigado Até o próximo vídeo Obrigado Obrigado Obrigado